Muito bem. Então, já deu hora. Se outras pessoas pedem para entrar, vamos parar e deixar eles entrar. Mas, sejam bem-vindos. Dentro do possível, mantenham a câmera ligada, porque eu gosto de ver as reações. Pode ser? Então, hoje que é a aula mais informal, então, a gente não vai fazer verso de abertura, essas coisas, tá? Porque, realmente, é uma aula bem mais informal, tá? Bom, então, nas leituras aqui dos Histórias Zen, havia chegado... Ok, vamos ver se ela volta. Ah, não está ouvindo. Os outros estão me ouvindo bem? E agora? Sim, eu sim. Ok, ok. Bom, então, vamos continuar. Deve ter sido coisa... Aí, às vezes, dá uma travadinha também. Ah, bom, a internet está ruim, né? Hoje, eu tive atendimentos pelo Skype também, estava travando o tempo todo. A internet, realmente, está bem ruim. E parece que é um geral, tá? Mas, vamos trabalhar com o que temos, tá? Ok? Bom, a gente havia chegado na história 34, tá? Então, vamos lá. 34. Um sorriso em toda a sua vida. Mokugen nunca tinha sido visto sorrindo até o seu último dia na Terra. Quando chegou a hora dele morrer, disse aos seus fiéis, Vocês estudaram comigo por mais de dez anos. Mostra-me a verdadeira interpretação do Zen. Quem quer que a expresse bem, claramente será meu sucessor e receberá minha veste e minha tigela. Todos observaram a face severa de Mokugen, mas ninguém respondeu. Encho, um discípulo que tinha estado com seu instrutor por um longo tempo, aproximou-se da cama. Ele empurrou a xícara com remédios, uns poucos centímetros. Este era a sua resposta à ordem dada. O rosto do instrutor tornou-se ainda mais severo. Isto é tudo que você compreende? Perguntou ele. Encho estendeu o braço e colocou a xícara de volta em seu lugar. Um belo sorriso irradiou-se das feições de Mokugen. Seu cretino, disse ele a Encho, você trabalhou comigo dez anos e ainda não me viu de corpo inteiro. Tome a vestimenta e a tigela. Elas lhe pertencem. E hoje estão sem o socorro da turma mais experiente. Estão sem o Jinke-san. Sem o Ryushin-san. Sem o Daiho-san. O que vamos entender disto? Não entendi nada. O Zen tem essa coisa, dessas coisas que parecem não ser nada. De que forma empurrar uma xícara? Estaria comunicando alguma coisa? Estaria dizendo alguma coisa? e como botar a xícara de volta no seu lugar original? Estaria dizendo alguma coisa? E fazendo o mestre sorrir? E dando transmissão. Me vem... Me vem alguma coisa sobre atenção. Sobre prestar atenção a onde... Talvez se tivesse essa xícara realmente, essa tigela... Talvez se tivesse... E venha algo do tipo, assim... De saber, né? A forma... O lugar certo do sábado, né? Eu acho que o Zen tem um pouco disso, né? Também. Também o Zen tem um pouco disso. Né? Olá, Larissa. Você tem câmera? Se tiver câmera e puder ligar, a gente gostaria muito de ver você também. Oi! Essa é uma filha pródiga. Que voltou para casa. Né? Talvez... Estou de volta, né? Isso, né? Que bom, que bom. Que bom estar de volta, né? Talvez a Anisho-san, a Tanaka-san, talvez ela se lembre de você, né? Não sei, né? Mas... Bom, nós acabamos de ler a história, tá? Você chegou a ler ela lá no WhatsApp? Lili. Ok. Então, estamos agora tentando entender essa história. Pode fechar? Tá? Vou fechar o microfone, só? Para não dar... Não, esse momento eu estou convidando você também. Eu estou explicando, né? Dizendo que agora estamos na hora, eu estou pedindo para cada um compartilhar o que essa história traz para vocês. Se vocês encontram algum sentido, porque muitas dessas histórias vêm, parecem estar dizendo nada com nada, né? Mas a gente vai destrinchando, mas a gente vai destrinchando, achar, putz, mas... É, até que está dizendo alguma coisa, né? Então, como é que foi para você ler essa história? Alguns contos eu acho um pouco mais complexos, de tirar uma conclusão. Alguns eu tiro uma conclusão e depois não é bem aquilo. Então, eu prefiro ouvir a partilha e aí refletir. Não, mas a partilha está sendo justamente. Cada um dá o seu chute. Não existe resposta idiota, tá? O que vale é o chute. Tá? Tá. Né? Eu acho que é uma questão de observação, né, sensei? Você enxergar além, né, um pouco além daquilo que os olhos estão vendo. Uhum. Entendi nesse sentido. Uhum. E o que que essa história de empurrar a xícara para cá, ele pode trazer de volta? O que que isso pode estar dizendo? Talvez é mudanças que a gente precisa fazer e, às vezes, dar um passo atrás, eu acredito, para poder rever alguma coisa. Uhum. 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 Eu não acredito. Que isso. Uhum. Excelente chute, né? É isso mesmo, é isso mesmo, né? É isso, 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 né? Não é? E o que eu vejo, sim, é esse de, de, né, tirou do lugar. Esse tirou do lugar também pode estar, né, meio que desafiando, mas... Sinto da zona de conforto. Hã? Sinto da zona de conforto. Sinto da zona de conforto. Mais conforto? Sair da zona de conforto. Não, sair da zona de conforto. Ah, sair da zona de conforto. Aham, aham. Sair da zona de conforto. Ainda que isso signifique retroceder em algum aspecto. Isso, bem capaz, sim. Sim, 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 né? E outra coisa, né? Pode estar nem como se estivesse desafiando o mestre. Mas também dizendo, mas tá tudo bem. Entendeu? Ou meio... Porque, porque o que que acontece? O mestre pediu, diga alguma coisa. Tá? Então, ele tá dizendo alguma coisa através desse movimento da xícara. Pra cá e pra cá. E ainda temos a conclusão de que o mestre... Bah! E sorriu. A história dá a entender que sorriu pela primeira vez na vida. Né? Né? De ter um mestre tão severo que ele era, né? Então, o que será que o aluno estava dizendo para seu professor? Não, não. Eu não consegui vislumbrar o que que exatamente foi tão intenso que foi capaz de fazer o mestre sorrir. Exatamente, né? Eu não consegui concluir isso. Isso, né? Mas usa a imaginação. Os outros também. Todo mundo. Imaginação, por favor. Eu acho que um pouco também reforça essa questão do não falar, né? O ensinamento sem ser através das palavras, né? Porque ele pede que fale alguma coisa, né? E ele não fala nada. Ele simplesmente faz algo. Isso, né? Mas ele, mesmo no silêncio, ele comunica alguma coisa. Então, o que será que ele estava aí comunicando? Sim. Né? Né? Vamos lá. Ele... Sim. Sim, Lili. Eu estou aqui mexendo no topo para ver o que eu poderia dizer. Isso. Talvez ele tenha se colocado. Eu me ofereço, eu me movo em prol disso, mas também eu não me aperto e eu me retiro também. No sentido quase de esnobar um pouco, assim, o mestre. Eu achei desafio também. Eu achei desafio. É? É? Eu estou gostando dessa ideia, né? Eu achei desafio mesmo. Porque, em parte, cada um de vocês, né? Meio que imagina que você estaria usando essa xícara também para dizer alguma coisa para os seus pais. E, justamente, estava num encontro onde o mestre estava pedindo, né? Ele estava dizendo, quem que expresse alguma coisa, né? Quem quer que... Não. Quer dizer, mostra-me a verdadeira interpretação do Zen. Quem a expressa claramente será o meu sucessor. Né? Então, um pedaço é meio como se fosse... Olha, eu estou aí e eu vou tomar seu lugar. Pofte. Mas eu continuo te respeitando. Você é meu mestre. Sei lá. É uma possibilidade. Né? O que que acharam? Eu estou vendo que, pelo menos, uma pessoa... Oh, oh, oh. Gostei. Né? Pode ser que, simplesmente, ela... Né? Ela sentiu intuitivamente, porque isso tudo... Nessas horas... É... É mais pela intuição que a gente age. Entendeu? Então, é meio que... Vamos dizer, que ela sentiu a intuição de se apresentar. Como... Oh. Eu vou ser o seu sucessor. Mas eu tenho humildade. A decisão é sua. Né? Eu ia falar sobre humildade, né? Isso. Né? É. Eu estava pensando... É... É... Um desafio... O desafiar... Eu ia falar sobre humildade, né? Entretanto com humildade. Exatamente. E expressar uma coisa que você sabe... O desafiar... Mas, ainda assim... Entretanto com humildade. Não querendo sobrepor a verdade de alguém, né? A verdade do mestre, no caso. Isso. Não fica interessante. Né? É... Como se estivesse... Ó. Eu estou aqui. A verdade do mestre, no caso. Eu posso assumir. Né? É muito... É muito parecido quando a gente está numa sala de aula. O professor... Né? Diz alguma coisa... Que você tem um domínio. Aham. E você faz um comentário, mas você só quer complementar. Você não quer... É... Desrespeitar a autoridade do professor. Nem... É isso. Nem testá-lo. Nem dizer que ele está errado. Isso. Mas tem muitos professores que encaram dessa forma. Ah, sim. Aham. Nem testá-lo. É que tem... Tem... Existe... Não. Eu sou o mestre aqui. Isso. Mas aí, nessa história, se vê. Qual foi a reação do mestre? Dá risada. Dá risada. É isso aí. É isso aí que eu queria. Mais ou menos, você aprendeu. Isso. Você aprendeu. Não. Não. Só que ainda por cima. É. Então. Mas olha a lição de humildade que ele deu também. Porque ele deu a transmissão, você nomeou, você é meu sucessor, mas ainda não me viu de corpo inteiro. O que que estaria dizendo aqui? Que você ainda tem que aprender. Tem que aprender. Exatamente. Exatamente. E isso... Aprendeu essa lição, mas ainda tem muitos. Isso. E isso não tem nada de estar humilhando ele. Nem de cortando asas. Só para o fumo. Isso. Porque um dos grandes desafios é não importa quanto graduação a gente recebe como monge, como professor de Dharma, nós nunca podemos... dar espaço para entrar numa arrogância. Eu já entendi. Na verdade, nós temos que estar sempre com o sentimento de... Putz, mas... Eu não entendo nada. Como é que eu estou aí ensinando? Com que cara de pau eu estou aqui? Tentando ensinar o Dharma. Entendeu? Entendeu? E eu tenho que continuar estudando. E continuar refletindo. E continuar olhando para mim. Olhando para a minha prática. O tempo todo. E isso não significa de ficar em uma insegurança neurótica. Eu garanto, tem um ponto de equilíbrio entre a autoconfiança e a humildade para continuar aberto para aprender coisas. A minha maneira individual, que eu inventei anos atrás, que eu inventei anos atrás, de expressar isto para mim, era quando eu tenho o que para o outro seria 100% de certeza sobre alguma coisa. Ao ponto de eu colocar a minha mão no fogo por isso, eu morro para defender essa posição. Então, eu ainda vou falar, eu ainda vou falar, eu tenho 99% de certeza. Porque eu estou reservando 1% de dúvida, de abertura, caso venha uma nova informação que me faria rever a minha posição. Então, quer dizer, se eu estou me dando 99% de certeza, pode ser, pode ter certeza. Eu estou com a minha confiança lá em cima. Não tem uma arrogância de que eu sou dona da verdade. Eu tenho 100% de certeza. Então, se eu estou com 100% de certeza, eu fechei as portas para aprender alguma coisa nova. É por isso que o mestre Júnior Suzuki fala da importância da mente de principiante. Tá? De que ainda tenho o que aprender. Mas isso sim... Caiu. Caiu a rede. Caiu a rede. Caiu a rede. Desculpe, caiu a rede. Vamos ter que esperar a câmera ligar de novo. Ah, ok. Então, estamos voltando. Vocês me viram... Alguém lembra até onde deu para me ouvir? Bom, estava falando em reservar 1% de dúvida. Então, de estar... Então, de estar se permitindo... 1%, 1%. Hã? É isso que eu estou falando 1%, 1%. Exatamente. De se permitir ter bastante certeza, bastante autossegurança, mais... Mas, reservando 1% de dúvida para manter a abertura para novas informações. Porque é importante achar esse ponto de equilíbrio que funciona para você. Pode ser que para você fique melhor 95% de certeza e 5% de dúvida. Mas, esse equilíbrio entre... Eu confio em mim. Eu confio na minha posição em relação a tal assunto. Mas, mesmo assim, eu continuo aberto para continuar aprendendo. É isso que o Shunio Suzuki estava procurando dizer, quando ele se referia a dizer, de cultivar a mente de principiante. Porque ele fala, na mente do expert... Eu não pesquisei, eu não verifiquei isso na versão em português, para ver a que tradução foi usada. Mas, na mente do perito... Perito, perito, perito... Bom... Perito, perito. Perito, ok. Mas, na mente do perito, perito, não há espaço para novas informações. Tá? Porque, no momento que a pessoa realmente, internamente, se intitula perito, Já foi. Ele pode até ter esse título. Mas, eu estou falando do que ele se chama por dentro. Tá? Então, a gente pode, sim, saber, sim. Eu entendo muito coisa. Tá? Ou, eu entendo alguma coisa. Né? O que importa é que, nesse momento, sim, eu tenho mais treinamento. Eu tenho mais experiência. Não, conclusão. Então, alguma coisa eu tenho para transmitir para vocês. E, ao mesmo tempo, eu não me considero chegando nem aos pés da abadeste do mosteiro onde eu treinei. Né? Se eu me comparo com ela, eu tenho esse tamanho. Né? Mas, se eu me comparo com quem está começando no Zen, em termos de conhecimento, experiência, Pala. Né? Tem uma baita diferença. Né? Então, é isso. Então, a parte do autoconhecimento é de, realmente, saber o que você sabe. E assumir que esse assunto, essa área, eu tenho, né? Comparado com outras pessoas, eu tenho uma boa compreensão, um bom entendimento. Tá? Mas, ainda tem o que aprender. Pronto. Tá bom? Comentários, partilhas, questionamentos. Eu ia dizer que, principalmente, eu, né? Eu, principalmente, eu, principalmente, vi a gente. Uma pessoa por vez. Desculpe. Sim, sim, Amália. Eu ia dizer que eu acho bem difícil, assim. Eu estou começando, 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 né? E, cada vez mais, a sensação é de saber mesmo. É muito engraçado, né? Isso. Quanto mais a gente vai caminhando para eles, que a gente vai, a sensação que abrange, né? De não saber. E, cada vez mais, a sensação é de saber, né? Isso, né? Essa é a parte do Zen mesmo, porque ele faz uma baita desconstrução. Mas, o engraçado é que é justamente essa desconstrução, que é extremamente libertador. Tá? Porque esses, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sou engenheiro, eu sou enfermeiro, eu sou isso, eu sou músico, eu sou artista, eu sou... Não importa, mas... A gente começa a botar rótulos. Né? Eu tenho gênio forte, eu sou uma pessoa bem paciente, eu sou generosa, eu cuido bem do meu dinheiro, né? Todas essas autodefinições, só que, na verdade, somos tudo, né? Né? Anshosa, você estava querendo dizer alguma coisa? Desculpe. Tem que abrir o microfone. Está falando da mente de... Não entendi. Está tentando abrir o microfone? Mente de precipiante, precipiante. Hã? Está falando da mente de precipiante. Ah, sim, né? Isso, isso. Né? Então, e vamos fazer o nosso possível para cultivar isso. Tá? Alguma pergunta? Partilha? Posso falar como é que fala? Sim. Pode falar. Sim, pode. Pode deixar uma palavra, meu filho. Não sei se o meu também vai descer, né? Sim, Lili. É muito interessante isso da desconstrução, porque eu, hoje em dia, no momento de carreira que eu devo me posicionar, estou trabalhando o outro lado, que seria a construção, como se eu tivesse, como se eu tivesse vivido grande parte da minha vida desconstruída. E eu quero me construir para existir na face da terra, mas não quero me agredir com essa construção. Ou, de certa forma, você está desconstruindo aquela versão desconstruída, despedaçada, que era, né? Então, tem uma desconstruída, que era uma desconstruída, que era uma desconstruída. E uma reconstruída. Está percebendo? Muito bom. Ok, muito bem. Tá? O que mais? Sim, Larissa. Sim. Eu só quero fazer um adendo, que o nosso participante oculto está aqui também ouvindo. Ah, é? O Francisco. Ah, é? E quem é o nosso participante oculto? É, Francisco. Ele nunca aparece, né? Ele só faz puta. Puta. Mas o Dharma está aí para todos. Tá, tá. Né? Oculto ou não. Todos são bem-vindos. Tá? E um grande abraço. Para ele também. Muito bom. Nada hoje. Tá bom? Né? Quando ele quiser, ele aparece. Tá bom? Tá bom? Tá? Mais algum comentário? Ou vamos encerrar por aqui, por hoje? Tá? Ok. Então, vamos juntar as mãos, palma com palma. Vocês podem ligar as câmeras, por favor. Podem ligar as câmeras para encerramento. Que os méritos em nosso tempo. Que os méritos em nossa prática se estendem a todos universalmente, especialmente para aqueles afetados pela crise atual de saúde e aqueles afetados pela crise das economias mundiais. Para que juntos realizemos o caminho de Buda. Muito obrigada a todos e cuidem-se bem. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada. 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 Eu usei um sistema diferente, o Meet, né? Do Google. Só que parece que ele não grava automaticamente. Então, ele não coloca automaticamente no YouTube. Eu gravei com gravador e tela. Então, depois de processamento e tudo mais, depois eu boto no YouTube e disponibilizo. Tá bom? Bom, então, também vocês sabem que eu mudei o sistema das aulas. Eu peço desculpas para quem estava firme nas aulas de terças e quintas. Mas eu não estou com tanto tempo disponível dentro das circunstâncias, né? Eu preciso estar dando uma puxada no estudo dos monásticos e dos postulantes. Então, eu peço desculpas. Os Dharma Chats vão continuar normal, tá? Então, por favor, mantenham-se firme. Tá bom? Tá bom? Ok. Então, vou encerrando por aqui. E até domingo ou quinta-feira. Tá bom? Cuidem-se bem. Obrigada. Sim, sim. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, vou encerrando. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Ok. E... 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 O que é isso?